O amor está no ar, mas como eu sou solteiro, mudo essa música aí. O amor está no ar, mas como eu sou solteiro, mudo essa música aí. Eu vou indicar três filmes que vocês podem olhar neste Dia dos Namorados. Bem, a primeira indicação é o filme Hair, ou Ela em português. Finalmente uma tradução literal. Eu sinto muito perto dela, quando eu lhe falo, eu sinto que ela está comigo. Hair conta a história do Theodore, que é interpretado magistralmente pelo Joaquim Fênix, que é o mesmo de Johnny June. E ele é um escritor bastante solitário e também ele está passando pelo meio de um divórcio. Então ele decide comprar um novo sistema operacional e sem querer, devido a algumas certas circunstâncias, ele acaba se apegando à voz feminina que vem desse sistema operacional. Mas se apegando demais. Então o filme conta quase como se fosse uma história de amor entre o Theodore e o sistema operacional. O sistema operacional, inclusive, tem a voz da Scarlett Johansson. E sim, Scarlett Johansson consegue ser apaixonante até mesmo só com a voz dela no filme. E o filme explora, então, de maneira magistral, todo o lado de um homem contemporâneo, a questão de apego, a questão de ausência familiar, ausência de sentimentos, ausência de ter uma companheira do lado. Então o roteiro, ele é muito bem escrito. Joaquim Fênix dá um show de interpretação aqui. Nós temos também, para quem gosta de um filme bem colorido, bem vistoso, esse filme também vai ser... você vai se agradar com ele, porque ele é um filme que tem uma textura, as cores, elas são bem colocadas na tela. A direção de arte fez um excelente trabalho, assim como a direção de fotografia do filme. E a Samanta, que é a voz do sistema operacional, por quem o Theodore acaba se apaixonando, que como citei, é feita pela Scarlett Johansson, ela também consegue em alguns momentos te puxar e fazer com que você entenda pelo que o Theodore está passando. Porque realmente é uma voz que acaba se tornando muito presente, e às vezes até mais do que muitos amigos ou companheiros do próprio personagem principal. Então você também consegue se apegar muito facilmente a ela. Então o filme, ele consegue trabalhar bem com essa coisa de, ao mesmo tempo em que te mostra algo que poderia ser fútil, superficial, acabar entrando bem naquela coisa de apego do personagem e se tornando algo essencial, até mesmo para o desenvolvimento do caráter e da vida dele a partir dali. A segunda indicação de filme é Anomalisa. E é, esse só tem um nome mesmo, não tem tradução. O que é ser humano? O que é ser amado? O que é ser vivo? Eu acho que você é extraordinário. Por que? Eu não sei, é só que é claro para mim que você é. Esse é um filme em stop motion, mas não se engane com isso, porque o filme consegue ser bem humano e real. Ele conta a história do Michael, que é um palestrante motivacional, que viaja para uma outra cidade para dar uma de suas palestras, só que o Michael já está tipo de saco cheio da vida e de tudo, e ele acaba entrando numa crise e adquirindo a síndrome de Frigoli. Síndrome de Frigoli, para quem não conhece, é um tipo de doença onde a pessoa já não vê mais motivação para nada, ela acha que todas as coisas são mais do mesmo, então, por exemplo, todas as vozes que ela ouve são iguais. Até que depois de uma tentativa de encontro frustrada com o antigo amor, o Michael começa a chavecar duas meninas que foram para ver a palestra dele. E é onde ele acaba conhecendo a Lisa, ou a Nomalisa, que é, por um acaso, a única pessoa que não tem a voz igual das outras pessoas. Como eu falei, não se engane, isso é uma animação stop motion que é bem real e humanista. Ela consegue ser tocante e profunda. Inclusive, tem uma das cenas de sexo mais perfeitas do cinema. De acordo com o passar do tempo e a construção do personagem principal, que é o Michael, você consegue se aproximar cada vez mais dele, então você ri com ele, você consegue surtar de felicidade com ele, mas também você chora e sente a preocupação dele de como se fosse sua. E, inclusive, a Nomalisa esteve concorrendo ao Oscar de Melhor Animação esse ano, ou então não é pouca coisa. Então, se nesse dia dos namorados você quer se emocionar junto com seu parceiro ou parceira, fica aí uma baita dica. E a terceira recomendação é uma comédia romântica, claro que não podia ficar de fora da lista, mas é uma comédia romântica um pouco diferente. é Don John ou Como Não Perder Essa Mulher. O filme é dirigido e protagonizado pelo Joseph Gordon-Levitt, que é o mesmo de 500 dias com ela, caso alguém queira referências, e ele interpreta um personagem, Don John, que ele é conhecido assim por causa dos amigos dele, que apelidaram ele assim pela capacidade estupefacta dele de conseguir várias mulheres numa semana. Então o John é um personagem bem moderninho, aqueles marombas de academia, sabe? São poucas coisas que ele leva a sério na vida dele. Até que numa dessas noitadas ele encontra a Bárbara, que é feita também pela Scarlett Johansson, só que dessa vez ela aparece, e eles começam a se encontrar e criar uma relação, e o filme ele começa a explorar isso com todas essas adversidades. Mas esse filme ele é bem legal e engraçado, porque ele também traz alguns diálogos, alguns problemas, que, por exemplo, eu sou solteiro, mas eu vejo muita gente que são conhecidos meus e amigos meus passarem por isso. Por exemplo, tem um diálogo muito engraçado, e que também os casais podem se pegar pensando, refletindo sobre aquilo, que é, por exemplo, ela pega, a Bárbara pega o John vendo o vídeo pornô, e aí a Bárbara começa, tipo, como é que você vê essas coisas asquerosas? E aí o John fica, tipo, não, mas você também fica vendo esses filmes chororô aí. Então você vai acabar se pegando e olhando pra sua garota, e entrando num diálogo, às vezes até num bate-papo, que pode ser bem interessante. E o filme ele explora bem essa relação de casal, e principalmente porque o filme ele tá na nossa realidade, ele não distancia a linha do tempo dele, então também você pode se identificar bastante. O roteiro também é muito bem escrito, a fotografia também foi muito boa, as atuações estão perfeitas aqui, desde as partes mais quentes, até as partes mais engraçadas e cômicas, e o drama também. Então foi um filme muito bem trabalhado, e que fez um produto final muito bom. É, talvez no final do filme você se pegue olhando e falando assim, é, você muitas vezes já falou isso aí pra mim, eu não gostei. Não, é, mas eu também fui meio cavalo nessa hora aí também. É, é, desculpa. Então uma ótima recomendação pra caso você queira assistir um filme nesse Dia dos Namorados. Bem, então ficou aí as três recomendações de filme, se você já viu algum desses filmes, ou pretende assistir, deixa nos comentários. Feliz Dia dos Namorados a todos, e a quem é solteiro, tamo junto, abraço, tche, fui!